Senhoras e senhores, nós estamos na contagem do YouTube. Você, Vem cá, parabéns a você, os aplausos. Vamos dividir aqui. Vem cá. O nosso Luciano Tang, ontem... Tenha calma, que merda é esse de mim? Eu vou passar a mão. Luciano Tang, aqui, vai. Ele, ontem, conseguiu números... Eu estou falando. Você viu o que é o programa ao vivo? Não é, viu? Diminuiu quando? Aonde? Era meia três, era meia quatro. Era meia três, Jeg. Olha, olha, com raiva você, inveja você. Olha, você deixou... É com você que eu estou falando. Não, não estou ouvindo. Um milhão. 764 mil pessoas inscritas. Vamos fazer esse... Ah, está caindo. Ele subiu, subiu. Subiu, subiu. Eu vou fazer... Eu vou propor aqui um negócio agora. Zé Saca, vem cá. Zé Saca! Zé Saca! Zé Saca! Zé Saca! Você, como sempre, contribuindo para o crescimento da TV Acrítica, desse programa, você é um baluarte nesse programa. Ele é o quê, menino? Um baluarte. O cabelo dele está molinho. Você pode ficar silêncio, minutinho? O senhor pode ficar calado, minutinho? Por favor. Zé, primeiro eu quero dizer do amor que eu tenho por você. Eu tenho um amor tão grande. Eu quero que você seja padrinho de Henrique, meu filho. Olha aí, olha aí! O toalha podre se colocou à disposição. Vai entrar na máquina hoje do compagem. Toda vez que subir, a gente tira uma tirazinha da cabeça dele. Fechado? Aplausos! Agora, meu Brasil, varonil. Eita, assinou com tudo. Se ba... Oi? Tenha calma, meu filho. Aqui é mesmo que o velho. Aqui é... Tá pra dizer que é o baculejo dormindo, né? Que é... Atenção, meu Brasil. Eu quero o número 5 aqui. Eu quero o número 5. Só faz um pouquinho. Eu quero o número 5 aqui. Eu quero 1.765.000 pessoas. Será que vai? Vai. Se for quem está inscrito no canal, eu vou chamar o intervalo já já. Isso vai ter que ser muito rápido. Eu vou chamar o intervalo. E já vai tirar o primeiro scalp. Aplausos! Do nosso querido Zé Ressaca. Atenção, vocês querem ver o scalp do Zé? Sim! Sim! Zé, você é bom, Delvinha. Olha, você é bom. O Zé é bom. O Zé é bom. O Zé é bom. Ei! A nossa meta é 2 milhões. Nossa meta é 2 milhões. Mas hoje, primeiro, se bater 5 aqui, eu tiro a primeira taia do seu cabelo. Primeira taia. Primeira taia! Vai, seu primeiro scalp do dia. E ainda vamos, e ainda vamos depois dar uma tosa e um banho a vocês! Atenção! Será que vai pra 5? Não vai dar tempo. Não vai, não vai. A gente já está indo pro comercial. Não vai dar. Olha, eu queria muito. Já abriu o programa no intervalo, pra quem tá inscrito no canal, né? É lá onde vai acontecer isso. Depois, você de casa vê no final. Mas, é... Só se bater... Só se bater 5 aqui. Só se aparecer o número 5. Será que vai? Será? Vai, vai. Vamos lá, hein? Vamos lá. Prepara a máquina pra animar. Prepara a máquina. Eu posso fazer o primeiro? Não, você deixou de fazer você? Então, fica na sua. Atenção. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai, não. Vai, não. Não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Não vai, ó. Não vai. Não vai. Não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que não. Olha a gasolina, olha a gasolina, olha a gasolina. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Eu acho que não vai, não, Elis. Não vai, Elis. Eu acho que não vai. Não sei porquê. Algo me diz que não tá dando certo. Que o povo não está se inscrevendo no canal. Eu não sei. Eu acho que vai. Atenção. 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 Meu Deus. Um milagre da TV brasileira. Atenção. Absurdo, Brasil. Meu Deus. É agora. Meu Deus. É agora. Atenção. Ninguém se mexe. Ninguém respira. Ninguém fala. Ninguém solta a ponta. Todo mundo quer. Atenção. Vocês querem ver o escalpo da cabeça do Zé? Oi, senhoras e senhores. Parabéns. Ei, tá melhor do que o Toalha. Não foi, Elis? Sai, se afasta, se afasta. Deixa ele aqui no meio. O artista hoje, deixa ele aqui. Deixa ele no meio. Por enquanto, deixa ele aí. Ei, foi mais rápido do que o Toalha. Tá um recorde. Parabéns. Ei, me dá um abraço. Toma, meu herói. Vem, vem. Vai, senta, senta. Nós temos 19 mil pessoas online. Compartilhe. Aviso os amigos. Aviso os amigos. Atenção. Vamos para a primeira talhada. Ei, mas peraí. Não tem incendião, não? Calma. Rapaz, nem... Ei. A badalha é de primeira. Nem tudo é... Nem tudo é dinheiro nas nossas vidas, não. Ei. Que vale a amizade, tá? É. Nossa. A nossa é bem forte, né? A nossa é forte. Atenção. Eu vou para o intervalo comercial. Só você que está inscrito em nosso canal, vai ver a primeira... A primeira... É... Tayhada. Tayhada. Primeiro talhe. Nós vamos abrir agora um caminho aqui na selva amazônica. Atenção. Só depois do intervalo. Aguardem. Bora. Ei, vai. Fique na sua. Vai, vai. Ei, peraí. Ei, peraí. Só o meio, só o meio. Só o meio. Não, povinho, só vai começar. Calma, calma, calma. Ei, calma. Oi. Peraí, peraí. Peraí, cala a boca. Cala a boca. É muita gente falando. Peraí. Hum. Sim, Andy. Mas vai. Não, quer para poder mostrar já como é que começou. Né? Vá, vá. Aqui assim. Não foi, ainda não. Não foi, ainda não. Não. Vá. Isso aqui assim, assim. Só isso aqui, tá? Depe legão, vá. Fique quieto. Vamos para o lado. Tá bom. Pronto. Pronto. Tá bom, meu irmão. É pra você, né? É, querendo por ele, pra você ficar em uma cara de cabeça. Eu não gosto de pegar aqui. Não pode pegar aqui. Não pode pegar aqui. Oi. Oi. Oi, Elidio. Oi, Elidio. Rapaz. No que? Annabelle. Annabelle. Oi, meu Deus. Annabelle. 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 Eita, meu Jesus. Tá top, viu? Tá top, é. Tô vendo. Tô dizendo. Vai dar um arraso. Tu devia já virar blogueiro a partir de hoje. E o visual é diferente. Na Amazônia não tem, né? Vai. A trança, a trança. Vai. Dá tempo? Lene, olha aí. Snoop Dogg Dogg, olha aí. Não tem diferença não, Toalha? Parece que é uma medusa aqui, né? A medusa não ofende a bichinha. É. Tá aparecendo? Rapaz, Toalha, tu tá ativo aí. Ontem tu tava mesmo e deixou a tua cara feia, né? Rapaz. Toalha, o... Zé. Tá muito melhor assim. É sério. Eu odotaria isso no visual. É sério. Foi na fila do banco. Não é? Não fica ninguém. Vai ser o primeiro. É, você... Não sei, hein. Deu surpresa. Aguarde. Mas que isso? Caraca. O que? Você não sabe o que é o Neutron, cara? Tem que dar lá um olho. Tem que dar um olho. Tem que dar uma catinha aí. Minha Deus do céu. Caraca, parecendo o DJ Ivo. DJ Ivo preso. É. DJ Uivo. Atenção, você do YouTube, continue para o... Para o... 1 milhão e 765 mil pessoas. Atenção. Fica aí, fica aí. Afaste-se. Deixe ele. Afaste-se dele. Olha só pra câmera, tá? Detalhe nele aqui. Detalhe nele. Não tá? Não, você vai ter que mostrar agora. Já o primeiro... Sim, sim. É verdade. Boa. Parabéns. É televisão. Aí eu vou saber. Cremoso. As sacolas Amazon Gás voltaram. Compre e ganhe. É pra você. Já, já, o resultado do primeiro scalp. Hoje, entre outros assuntos, o alerta vai trazer informações sobre a morte do sargento Lucas. Mas, aquele da cafeteria, lembram? Os principais suspeitos de serem mandantes do crime é o empresário e a esposa dele. Nós vamos trazer prints das conversas da vítima com o amante e com o irmão, que era confidente dele. Daqui a pouco eu não deixo o programa. Também você vai ver, né? A operação se dá demais, né? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Estamos com 1 milhão 765 mil... Olha pra ali aí. Não é fácil. 1 milhão 765 mil... 428 pessoas agora. Estamos no rumo a 2 milhões. 2 milhões. E os meninos... Eu resolvi arriscar a minha vida, a minha reputação, em nome da audiência da televisão brasileira. Por favor, mostre o primeiro taio. Vamos lá. Close dele. Mostra aí. Este... Este é o Zé Ressaca. Coisa linda. Snoop Dog Dog. Snoop Dog Dog. Não é? Não é? É isso, olha. Está bonito, não está? É. É. Eu adotaria esse novo visual. Eu adotaria. É. Eu adotaria. Vai tirar o contador. É. Atenção. Presta atenção. Fique quietinho. Hoje, as pessoas estão comparando você. Você vai ver. Você vai ver. É unânime no YouTube agora, né? É unânime. As pessoas disseram, olha, como ele é parecido. Foram separados na maternidade. Se ele não for seu pai, é seu irmão. Nós vamos esperando a imagem. Acho que vai vir agora. Atenção. E já, 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 já vamos para atingir metas. Nós temos que atingir metas hoje. Elis, se demorar mais, a gente espera, tá? Um minutinho. Lá vai. Vê se você reconhece o seu pai. Atenção. Os vícios dele você já tem. Então, já é um não. Entendeu? Então, é seu pai. Fecha nele. Isso. Olha, olha. Olha, olha. Tem que armar a barba para deixar igual. Está indo bem. Você está indo bem. Nasceu para a televisão. Pessoal, coloque os números mais uma vez. Por gentileza, coloque os números. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Oi. Oi. Eu corinho de rato. É o quê? Corinho de rato. Corinho de rato. É aqui. Olha o caminho aí. Cezinho, dojetinho. Tenha calma. Você tem que bater meta. Não é assim, não. Você começou o trabalho hoje. Você quer ganhar a comissão. Não é? Me dá os números. Atenção. Atenção. Será que a gente vai botar aqui? A gente vai para o número 6 aqui? Vai para 6. Bota aquele um pouquinho de lado. Ali. Põe aquele de lado. Põe ali. Isso. Vai. Ali. Senta aí. Será, meu Brasil? Será que a gente vai para 1 milhão 766? Será que vai? Dá para ir? Eu acredito que não. Se acontecer, se acontecer, vai mais uma talhada. Iremos abrir uma nova BR, um novo atalho para a felicidade. Atenção, Brasil. Atenção. Ah, parou. Parou. E outra, viu? Só começa a ganhar prêmios a partir quando esse número aqui ficar zero, tá? É fácil, tá perto, tá perto. Falta 5 mil, então é isso. Tá perto, meu filho. Não, não sei se ele tá bom. Não, filho. Seis é o start. O prêmio para você... Oi, pois dá um... Eu acho que ele só tem que ser que o quarto que ele falou foi comigo. Hum. A partir de amanhã que ele começa... As suas férias começam quando? Sexta. Sexta-feira já. Você já não vem na sexta-feira. Vem. Ah, então dá tempo até sexta-feira de debate. Ligue não. Ei. Operação Cidade Mais Segura, realizada pela Secretaria de Operações, prendeu uma quadrilha de traficantes na Zona Oeste de Manaus. Emanuel Cardoso, conta. Vem cá, traz aqui o Snoop Dog Dog. Vem cá, meu filho, vem cá. Atenção, Elis, me dá os números. Me dá os números. Vamos lá. E bota a música e atenção aí, viu, meu filho? 1 milhão 765 mil. Sente, meu amor. Sente. Você é a estrela desse programa. Vai falar um pouquinho, vou o número aparecer aqui. Ué, que satané. Atenção, como é que tá aí, vocês? Produção tá pronta. Produção tá pronta. Eu acho, eu acho que não vai chegar a seis aqui. Vai. Se chegar em seis, aí começa o jogo. Aí. Ah. Ah, Zé. Aí você não sabe a alegria, o que te espera. Você não tem ideia. Ei, imagina, já férias agora. Ei. Hã? Aham. Mas, Zé, toça. Peça aos seus amigos. Olha. Se bater seis aqui, bateu seis, vai mais uma talhada. E aí começa a meta. A meta. Atenção. Será que bate seis? Será que bate seis? Será? Será? Atenção. Seis, oito e três travou. Subiu. Vamos lá. Vai subindo. Isso aqui é a nossa conta. Você que ligou a televisão agora não tá entendendo. Nós estamos em busca de dois milhões. Apenas dois milhões de inscritos pro nosso canal. Temos hoje um milhão setecentas e sessenta e cinco mil. Pessoas inscritas em nosso canal. E se chegarmos a dois milhões, aaaah, o elenco desta vez tão manutórico. Olha, vai ser show. Vai ser só show. E hoje, Zé Ressaca. Ele, o nosso, mais um herói, mais um herói do nosso elenco, se colocou à inteira disposição e eu, lógico, arriscando minha vida, deixei. E, será que bate seis, gente? Será que bate? Tá devagar, eu tô achando devagar. Eu tô achando devagar. Se bater seis, leva uma talhada agora na cara. Uma talhada, uma talhada, uma talhada, uma talhada. Hein? Elis, se bater seis, a gente faz ao vivo agora. Pode fazer. Ao vivo. Topa, topa. É, topa. É, bora. Tá com alguma dúvida, filho? Não, tô. Será que bate seis? Será que bate seis, Brasil? Eu duvido, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Ah, não vai. Não vai. Eu vou ter que chamar a reportagem. Se chamar a reportagem, já perdeu. Não vale. Não, mas não chama, não. Então, lá vai. Olha. A pol... Olha. A polícia... Não vai. Vai chegar. Volta. Olha, eu vou chamar a cabeça da matéria. Se eu terminar e a matéria entrar, você perdeu. Tá? Então, soleta devagar. Então, vamos lá. Soletra. Soletra. E. A. P. O. L. I. C. I. A. Está. Não. É, é. E. S. T. A. Né? Pedindo ajuda. Vai não. Vai não, é? Vai não. Está pedindo ajuda para localizar uma dupla que roubou uma arma de fogo. Isso dentro do supermercado. No Borja St.G. No Borja St.G. Vai. Eu vou chamar a matéria. A matéria. A matéria de... É... Quem assumiu o nome da repórter? É... 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 Esse assalto foi no supermercado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Desculpa. Vai. Vai. Não. Eu tenho que chamar a repórter. Vai. Não. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Não. Eu gostaria. Eu gostaria de ajudar. Eu gostaria de ajudar. Não vai. Gente, está longe. Está distante. Olha. Não. A polícia... Tá bom. A polícia está pedindo ajuda aqui. Para localizar uma dupla. É... Oxe. Ele mandou mútuo microfone dele. É... 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 Rapaz, é bom de audiência, viu? Melhor do que o... Está melhor do que o... Está melhor do que o... O toalha. Atenção. Faz só... Isso. Já calma. Agora é comigo. É mais para o meio para a gente... Atenção. Agora começa a meta, hein? Mas... Agora... Mas eu não vou começar... Não. A meta. Se você bater as metas, aí vai começar a ganhar prêmio agora, tá? Não, mas já foi a meta. Oxe, que meta? Olha essa borrachinha aqui. Pera aí. Vamos lá. Atenção. Tem que dar melhor virar para cá, não? Isso, não é? Isso, vai. Isso. Atenção. Música, por favor. É de se lá, é? É de se lá, é? É de se lá, é? É de se lá, é de se lá. É de se lá, é de se lá. Renato. Está entrando um magazinho, ó. Diga, Renato, que não quer trabalhar mais aqui. Diga. É normal. Não é? Estou passando seu Miag. Seu Miag. Seu Miag, ele está dizendo, não é? Seu Miag. Renato, pelo amor de Jesus, Renato, faz isso não. Qualquer música terror que vem aí. A casa da Anabelle. Sabe qual que é mandar? De filme aí, qual que é? Exorcista. Exorcista. Aí eu não vou esperar, não. Vamos lá. Olha pra cá. Vou abrir a light. Rumo a dois milhões. Peraí, fique quieto. Eu sei o que estou fazendo. Eu fiz um curso no YouTube. Peraí. Peraí, rapaz. Oxê. Fique quieto. Está valendo. É o prêmio. Olha. Esse menino que chora não conta, não é? Pronto. Mas aí, nove até agora, só... Nada? Nada, até. Se chegar em nove... Meu Deus, vai chegar em um milhão. Oxê, calma. E você não quer que chegue, não? Eu quero, mas aí não vai começar nunca. Sim. Oi. Ó, o pessoal está dizendo que nem no Tribunal do Crime está dando tanta audiência, ainda vendo? Tanta judiação. Não é nada. Ele está gostando. Olha, se bater nove... É bom tirar ele aqui do novo, da frente dos números, que é para a gente... Se bater em nove, aí começa a valer. Hoje, mas não era no seis que ia começar a valer? É, no seis, a meta. Não reclame, não. Deixa o microfone com ele, por favor. Deixa o microfone. Já começou. O que é que vocês acham? Atenção, pessoal do YouTube. Começa a dar prêmio a ele agora, hein, Elis? Sim. Sim, sim. Não perguntei a você, não. Olha, recebi informação, segundo as regras do programa, do Atlas, capítulo 1, versículo 17, página 18, só a partir de R$ 69 mil é que a gente pode premiar. Isso é regra da Caixa Econômica Federal e também do SUSEP para dar o menor dinheiro, porque dependendo da... Da Coreia R$ 1,6. É do Amazonas da Sorte, não pode, porque a gente tem que estar dentro da regra dos números do IPI e do ICMS aberto, entendeu? Dependendo do imposto também, da Bolsa de Valores do Brasil. Então, se bater aqui e fazer o contrário, aí bolos em vale, aí não dá. Então, a gente tem que bater, entendeu? É isso aí. Então, vamos lá. Agora, parou, parou. Vamos fazer o seguinte. Elis, eu vou ser bom. Eu não tenho essa coisa. Sim, tem que ser bom. Já foi duas talhadas aqui, já. Até agora. Vamos começar devagar. Até agora não ver esse peixe. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Música, Renato. Qualquer música aí, Renato, agora. Uma valsa, qual é a coisa aí? Vai. Senta. Um milhão setecentas e sessenta e seis mil. Se... 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 Sete. Bate sete. Sete. Já vai levar um prêmio. Aê! Começou! Começou! Agora se começou a brincadeira, né? Sete. A pele... O que nós vamos... A pele, tá? Olha. Dá devagar. Eu tô achando devagar. Bora, gente. Bora. Já comecei. Eu quero ganhar também, né? Só o toalha, não. E o meu cabelo era muito mais muito que o do toalha. O toalha era tudo feião, meu. Eu era grande, sedoso. Olha o do toalha. Sedoso! É! É! É assim? É... Era sedoso. Você quer dizer cebozo, né? Não, sedoso, meu. Xampu. Olha. No colengue, no colengue. Semorré a punga. Pobre, sabe? Aqui era no colengue, misturado com o neotrox, gente. Vamos lá, meu irmão. Neotrox, é? É, vamos lá, meu irmão. É. Neotrox, valeu. Fazer o seguinte. Fica quieto. Fica quieto. Parou. Ué. Não, tá subindo aí, ó. Tá devagar. Não, tá não. Tá devagar. Não, é normal mesmo. Se tá devagar, o valor também, que você sabe, né? Não, mas eu não tenho nada. Não depende de mim. Ei, você ainda não ganhou nada ainda? Ei, e essa publicidade que eu tô te dando? É, 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 é. Essa abertura do mercado pra você. É, é verdade. E você tá arriscando sua vida, né? Quantos? Quantos? É o quê? Você tá arriscando sua vida, né? Eu tô arriscando minha vida por você. Eu quero ver você bem. Com a sua conta de energia paga, não é? Olha, eu vou chamar uma reportagem. Eu vou chamar uma reportagem já, já. Ah, caindo, tá caindo. Ei, sobe aí, ó. Ei, sobe aí, gente. Sobe aí, sobe aí. Caiu. Não, tá aí, voltou. Voltou, voltou. Olha aí, tá subindo. Tá devagar, velho. Não, tá não, tá rápido, tá rápido. Tá pior do que se queira na sexta-feira, né? Aí, ó, já vai, ó. Eu vou chamar uma reportagem. Vou chamar. E a polícia está pedindo ajuda pra localizar uma dupla que roubou a arma de um vigilante dentro de um supermercado no bairro Jorge Teixeira. Mayara Rocha, conta. Bora, gente. Bora, 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 bora. Canta, delega. Ei, você, ei. Peças e pneus é na PMZ. Vai, você. Ei, você. Peças e pneus é na PMZ. Parou. É desse jeito que você quer audiência e quer ganhar prêmio? Alegria, vai. Ei, você. Peças e pneus é na PMZ. Ei, você. Peças e pneus é na PMZ. Lembrou agora Splash do Brasil, né? É. Como é a música do Splash? Cadê o Tommy Grat, hein? Foi que... Exame. Vai fazer uma prova. Espera aí. Exame de próstata. Prova. Que tão jovem. Vai fazer uma prova. Ah. É o exame de direção. Espera aí. Ei, sortudo. Na PMZ tem tudo. Como é? Com alegria, alegria. Na PMZ tem tudo. Está melhorando. Me digam, repitam. Ô, Elis, você, por favor, presta atenção no que eu vou ouvir agora. Por favor. Está me ouvindo? Coringa, nesse momento, quer dizer, essa hora já vai não. O Tommy Grat foi fazer o que hoje? Fazer a prova do... Dá um microfone para ele, por favor. Foi fazer o quê? Foi fazer uma prova de direção. Prática. Prática. Ele já passou na outra? Ninguém se sabe como. Ele fez pela legislação. Legislação, é. Já passou. Já. Não se sabe como. O computador lá. Eu fico imaginando o Tommy fazendo uma prova. Não. Não. Mas tem também ando pelo computador. A psicoteca. Sei lá, né? É. Como é que ele passou? Faz a legislação, depois o psicotec. Como é que ele passou? Ele está classificando. Ele já tinha habilitação. E como foi que ele conseguiu a primeira? Aí. Eu já estou vendo as perguntas. Facilitado para ele. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez. K. Aí. Brau, breu, bril. Brau ou brul? Dois mais dois. A União faz? Açúcar. Vamos aos números. Bora, bora, bora. Meu Brasil varonil. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Esse rapaz ainda não ganhou um centavo. É verdade. Não abaixou, não. Abaixou, não. Parou. Travou. Bora, gente, bora, gente, bora, gente. Travou. Se inscrevam. Travou. Bora, bora, bora. Bora parar. Ei, meu filho, eu achei que você estava dando audiência, mas, lamentavelmente, o número de inscritos parou. Não, bora, a gente vai subir aí. A gente vai deixar para a sexta-feira. Está subindo aí, olha aí, olha aí. É o delay, é o delay. É, não é o delay, né? É o delay, é o delay. Qualquer coisa a gente deixa para a sexta-feira, não tem problema. Por mim está tudo bem. Não, não, não. Sobe aí, sobe aí. Não, não, desce não. Sobe, 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 sobe. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Está indo embora. Está indo embora. Ae. Olha, olha, olha. Bora, 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 bora. Sobe aí, isso. Meu filho. Bora, gente. Está devagar, hein? Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Elis, mais uma talhadinha para ver se a audiência... Aí, olha. Começou, começou. Olha aí, olha. Estou te falando. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Se bater sete, se bater sete, mais uma talhadinha. Mais uma talhada. Vai, 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 gente. Será que vai dar? Não vai dar tempo. Vai, vai sim, vai sim. Bora parar. Ah, não vou esperar. Eu não vou. Não vou esperar, não vou. Não, espera sim. Não vai dar tempo, não. Não vai, não está subindo mais, não. Está sim, olha aí, olha aí, olha aí. Se bater sete, mais uma talhada, valeu? É, valeu, valeu. Mas vai subir, vai subir aí, ó. Brasil, inscreva-se em nosso canal. Mesmo que você volte a assistir na televisão, mas inscreva-se em nosso canal. Vá no YouTube, esse aqui é o nosso canal, TV A Crítica, e lá você vai colaborar para que ele comece a ganhar prêmio. Ele não ganhou nada ainda. Será que vai voltar para casa sem o cabelo e sem dinheiro? Não. A gente tentou ajudar, né? Tentamos ajudar. O Brasil é testemunha que nós tentamos ajudar de alguma forma, porque esse programa foi feito para ajudar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá. Peça ajuda, peça ajuda. Bora, gente, bora, gente. Será que bate sete? Vamos lá, bora BH, vamos lá, Belém do Pará, por favor. Recife. Recife, Sinopis, né? Tocantins. Tocantins. Isso. Bora, gente, Maranhão. Bora, Manaus. Bora, Manaus. Não posso esquecer aí, Manaus, Amazonas. É lógico. Olha aí, ó. Não vai dar tempo, não vai, eu tenho que chamar, eu tenho que seguir o programa. Desculpa. Vai sim, vai sim, vai sim. Desculpa, eu tentei, esperei. Não, vai sim, vai sim, vai sim. Eu não posso, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho os compromissos publicitários. Eu tenho que seguir, eu tenho que tocar o programa. Não, peraí. Não vai bater, ó. Parou. Tá cedo, olha aí, ó. Parou. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Tá vendo não, eu? Só olhei, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Vocês acham que bate sete? Bate, 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 bate. Vocês acham que vai dar sete? Bate sim. Olha, o número do cão, não é avimado. Olha aí, ó. Olha aí, é uma renagem ao seu cabelo? Olha aí, vamos lá. Eu acho que não vai dar tempo. Vai sim, vai sim, vai sim. Toalha, eu sinto, toalha. Eu sinto, eu zé, sabe que eu sinto. Não, vai sim, cabelo do toalha era mais feio que o meu foi. Como eu queria, como eu queria te dar um prêmio. Como eu queria. Vai sim, vai sim, ali, ó. Ó, mas pelo que eu estou vendo, lamentavelmente, eu acho que você vai voltar pra casa sem nada. Não, não pode não, pelo menos não. Hoje é quarta-feira. Já é meu final de semana hoje já, gente. Hoje é seu final de semana? É esconder, ó. É isso, esconda não, não esconda não. Já é meu final de semana já, gente. É isso que tá o dia, entendeu? É no isso não, ó. Bora, gente, bora, gente. Um milhão setecentas e sessenta e seis mil. Se bater um milhão setecentos e sessenta e sete, ele vai tirar mais uma talhada e pode ganhar um prêmio. Aêêêêêê! Atenção, elenco se prepara pra ele abraçar ele. Vamos ver. Eu acho que não vai dar tempo. Bora, BH! Eu acho que não vai dar tempo. Vai bater, vai bater. Não vai, vou ter que chamar. Vai sim, vai sim, vai sim. Elis tá mandando eu seguir. Elis tá mandando eu seguir. Não, peraí, Elis. O De Cicca também tá mandando eu seguir. Não, não, peraí. Como é Mardin, é pra seguir também, né? É. O Mardin tá mandando eu seguir. O Mardin, Elis. Não, vai bater, vai ser simbolista, né? É. Zé. Não, não, peraí, faça o som. Ia ganhar agora. Ia ganhar agora. Não, falei pra eu faça o som. Ele ia ganhar agora, mas... Não, mas... Ah, voltou. Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, tem alguma coisa errada desse negócio aí, hein? Errado não. O povo tá tentando... É. Ué, subiu de novo, subiu. Subiu de novo. Ei, ei, ei. Ei, ei. Será? Vai, vai, vai. Atenção. Vai, vai, vai. Atenção, eu acho que não vai dar tempo. Vou chamar a matéria. Lá vai. Olha. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Não vai, não vai dar tempo. Vai sim, vai sim, eu faço só 60, 80. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Vai, 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 vai. Vai dar tempo sim. Isso. Vai dar tempo? Vai. Eu acho que não. Eu acho que não. Vai, 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 vai. Eu acho que não. Eu vou seguir, eu vou tocar o prêmio. Olha, pessoal. Chama devagar a matéria. Hein? Chama devagar a matéria. Devagar? É, chama bem devagarzinho. Soletrando aí rapidinho. Dá uma de tome aí, soletrando aí. Bora, gente, bora, gente. Não vai dar tempo, querido. Vai dar tempo, vai dar tempo sim. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Como é isso? Bora, bora, bora. Belém, BH, Sinops, Tocantins. Eu tenho mechana, eu tenho anunciantes no programa. Não, mas espera aí. Vai dar tempo sim. Tá vendo que não vai dar? Olha aí, olha aí, só 30. Olha aí, olha aí, olha aí. Não vai dar. Lá vai, 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 vai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Comemorem, comemorem, sim, comemorem. Aê, Zé. Você é bom, você é bom. Um abraço a ele. Você é bom, senta. Mais uma talhadazinha. Hein? Promessa, promessa, o povo tá... Ele tá usando isso como disfarça aí. Vamos lá. Música pra ele aqui, ô... Ai, é o cabelo, não é o couro, não. Senhoras e senhores, esse é o Zé Ressá. O nosso herói. O segundo herói, né? O segundo herói, né? É. O nosso herói brasileiro. Ele... Ele... Olha, olha. Não, sobrancelha não, meu. Olha. Vê o dinheiro, vê o dinheiro agora. Boa, agora começou a clarear. Olha o dinheiro. Vira a mão. Vira a mão. Tá voltando, peraí. Tira, tira o dinheiro. Não, a meta foi alcançada. Não, mas foi a meta. Oxê. A meta foi alcançada ali, era certo. Não, mas se voltar, voltou também, filho. Não, não, mas... Ei, ei. Não, mas... Tá subindo ali, ó. Burro nasceu, o cavalo morreu. Bola na rede. Né? Viu? E aí, mano? Meu Deus. Tá se contassando esse mito, né? Pô, já. É. Olha. Burro nasceu, o cavalo morreu. Pode o quê, rapaz? Esse ditado dele aí? Burro nasceu, o cavalo morreu. Cala a boca, velho. O ditado é assim, ó. Burro nasceu, o cavalo morreu. Bola na rede. Acertou. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 50! Ei! Ei! Aê! A toalha foi sem. Sim. Ah, meu filho, mas tá devagar. Não. Ei, ei. Quer que eu tome? Se votar um número desse aqui, eu tomo agora. Não, não, não. Toma, não. Dá não mais uma... Atenção. Mais uma oncinha aqui. Não, não, não. Travou, travou. Travou, não. Travou, não, não. Pera aí. Ele já dá dois de salário e uma notinha aí, mano. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Põe no cantinho. Oi, mais uma talhada. Mais notinha, uma notinha. Qualquer sobrancelha. Não, sai daí. Eu pago 50 reais na sobrancelha do lado esquerdo. Não, não, não. Já tinha nada, né? Não, mas pera aí. Tá tudo devagar também, né? Sim. Tô bem, tô bem. Tô bem. Olha, você quer voltar pra casa com... Você quer voltar pra casa com 50 reais? Você quer voltar pra casa com 50 reais, eu quero tentar 100. Eu quero tentar 100, hein? Tem certeza? Aham. Veja que o número tá descendo. Não, tá subindo. Se descer, a gente toma. Tá subindo. Tá subindo. Não, tá subindo, tá subindo. Não, tá aí. Tem alguma coisa errada aí, ó. Puxa, puxa. Vai, vai tomar. Ei, toma o dinheiro, toma o dinheiro, toma o dinheiro. Toma o dinheiro. Deu certo pra ele, não. Bora, manda ele pra casa. Oi, vamos falar de coisa boa? Fala aí, pomba, vem que bora. Vem, vem, cabeça de pomba. Volta já. Mulher, ó, vai. Eu o quê? Eu acho que não vai dar tempo mais na dois velhos, não. Olha aí, olha aí, ó. Passou, passou. Passou. Tá 26. Olha. Olha aí, ó. Então, vira a mão, vira a mão. Você tá com até 50 reais. 50. Quer voltar pra casa com 50? Não. Quer mais? Quero mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Eu queria close aqui, por favor. O YouTube tá vendo, né, Elis? Tá, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Pera aí, cala a boca. Elis? O YouTube tá vendo, não tá? Atenção, você quer a mão um pouquinho, não quer? A mão um pouquinho. Levanta a mão. Quer a mão um pouquinho? Mais um pouquinho. Vem, mas só um pouquinho. Tanto! É só um pouquinho, né? Seu pedido é uma ordem. Olha. Eu quero um pocão, um pocão, um pocão. Brasil. Estamos rumo a dois milhões inscritos. Dois milhões. Vamos tirar mais um pedacinho para o povo do Brasil? Vamos lá. Nino, delegado, faça uma... Uma obra aí, vá. Fecho o olho. Não, tem só um pedacinho. Vai, pedacinho, vá. Aí você não fala igual de... É pra fazer o desenho, vá. Você vai tirar tudo, gente? Relaxa o óculos, pera aí, ó. Pra ir pra mil, louco. Vai, vai, pra ir pra mil, louco. Vai. É da hora, vou pegar o óculos. É. Pegar o óculos. Por que eu não tiro os cílios também? Não, não, cílios, não, cílios, não. Deixa eu ver. Olha. Vai, tira lá pro marco. Isso. Olha, peça pra subir, senão vai. Bora, gente, bora, gente. Sobe, 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 sobe. Se bater três aqui, eu tô dando sobe, eu ia te ajudar. Como é que é? Três aqui, três, eu já dou mais um dinheirinho a você. Sobe, gente, sobe, vamos lá, gente. Quer voltar pra sua casa com o dinheiro que tá aí? Quer mais um pouquinho? Quero um pocão, um pocão, um pocão. Quero um pocão? Um pocão. Vou botar pro senhor da tua cara aqui. Vá, vê mais aí. 50 reais, mais 50. Vá, mais dois, mais dois tá bom. Dois tá bom. Pô, meu Deus. Tá bom, olha. Pera aí, vai, dá essas férias, né? Vai, 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 vai pro Caribe. Pera aí, só um pedaço. Pera aí, pra dar. Deixa um pouquinho, porque se na férias... Até essa férias... Deixa a férias no império. Como é que eu tô com... Eu tô com medo de me olhar no espelho. Pocão, um pocão, né? Vai, vai. Mais, mais. 10 reais. Não tem um pocão multiplicado, não, hein? Oi? Um pocão? Foi porque isso aqui foi um assalto. Tô cego. Você quer... Meu Deus. Vai. Oi? É não, Elis, que ele tá devagar. Devagar, ele também tem que ser devagar. Não, eu tô nem devagar. O prêmio é de acordo com a audiência, né? Já foi mais sobrancelho embora. É? Mais 50, mais 50 pra ele. Bota 100, 100, 100. Não, calma. Calma. Deixa eu ver. Vira aqui, vira. Atenção, hein? Vem de pé, vem de pé. Tem dois minutos ainda. Ok, ótimo. É. Não, sexta-feira. Eu acho que é melhor que amanhã tem muita matéria. E aí, traga a tomada pra cá. Se passar na rua, eu só não dói. Mola me dando. E aí? Votamos. Voltamos. Aqui é assim, né? Meu Deus. Pessoal, 1 milhão e 767 mil. Você subiu bastante. Subiu, subiu, subiu. Você já ganhou quanto em dinheiro? Já ganhou quanto no programa? Quanto? Quanto? Rápido? Vamos lá. 114. Olha! 114 reais. Você quer voltar pra casa com 114 e quer tentar 200? Eu quero tentar 200. Hein? Tentar 200. Quer tentar 200? É. Olha, se... É um risco, tá? Se o número subir 10 vezes aqui, você ganha 200. Se ele descer, eu tomo o que você me deu. Desceu! Ei, tem uma... Ei, ei! Não, pera. Tem um gubultão errado aí, ó. Tem um gubultão errado aí. A gente tem que ficar a cabeça pra baixo, então. Ou não? Ei. Olha, olha. Vai, vai. Melhorando. Bora, 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 bora. Ei. Bora, bora, gente. A barba, Nino. A barba agora. Vamos lá. Quer? Vai. Quer mais 100? Quer mais 100? Vira a mão. Vira a mão aqui. Bota o dinheiro. Bota o dinheiro da mão dele. Mais 100. Mais 100. Isso, vá. Atenção. Vamos fazer isso também com a Nayandra Morim. É, votando 100 pra 2 milhões. Hoje tem The Box. Tem estreia. Não percam. Hoje tem The Box. Logo após a crítica na TV, tem The Box. Com ela. Com ela. Alinhos Morim. Adelinhos Moreno. Beleza. 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 Pronto. Quanto tem aí? Quanto tem aí? 200. 200. Quer 300? Quer 300? Quer? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha que coisa maior. A cunha. A cunha. Vai. Prepara mais 100. Prepara mais 100 pra ele. O Elis. Oi, Elis. É grude. Eu tô querendo ajudar. Tá vendo? Ei, eu tô querendo ajudar. Não tire tudo assim também, não. Não, ele tá na frente da câmera, você viu? Pronto, vamos ver. Vamos tirar os cílios agora? Não, não. Então, a barba aqui, a barba. A barba não, a barba ele tira depois. Vamos ver. Já valeu, mas eu sei. Valeu mais 100, mais 100. Aê! 100! Aê! Quanto você ganhou até agora? 300. 300, 300. 300, 300. Você quer 400? Quero. Eu pago 400 reais do seu peito agora. Não tem no peito. Deixa eu ver. Abre aí. Vamos ver. Abre aí, vamos ver. Não tem, realmente. Vamos no caneco, no caneco. Não, não. Não, não. Oi? Aperta, aperta. Não, não. Já vai acabar o tempo, ó. E não vai levar o dinheiro todo. Não, vou assim, vou assim. Mas tá subindo aí, ó. Tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Deixa eu ver. Coloca a Nayandra Mourinho, que já tá vindo aí. Depois, e hoje tem estreia The Box Brasil. Oi, Tibê. Coloca a Nayandra. Nayandra! Ah, boa noite. Olha aí, Coloca a Nayandra. Oi, Cici. Você acha que ele merece mais 100 reais? Acho. Hein? Por favor, merece sim, né, Zé? Merece mesmo? Merece. Tá vendo aí, ó. É. Tá vendo? Eu vou fazer... Todo o seu lado, Zé. Vai sair, irmão. Ele tá emocionado, né? Dê mais 100, dê mais 100, dê mais 100. Pronto. Vai correr na caixa. Aí depois você paga uma cervejinha pra gente. É comigo, é pronto. É, ele vai torrar na caixa mesmo, na caixa mesmo. Fiquem com a Nayandra Mourinho, a crítica da TV. E depois, o The Box. O Adlines Moreno. Qual é o nome? Adlines, né? Adlines Moreno. Adlines Moreno, se queira. Adlines Moreno, que é loira. É hoje estreia topar do programa. Linda, fica com Jesus, viu? Vamos embora. Sorriso mais bonito da televisão brasileira. E aí, mostra o sorriso mais bonito da TV. Feliz. Eita, queimou o telão. Ei, pirema. Ei, sorrindo, sorrindo. Aê, direto do compagem. Tô bonito. Tá lindo. Deus é bom. Que o diabo não presta. A... Acabou-se.